Oi pessoal, prontos para tirar um dos três casais da zona de eliminação? Sim. Ok, vocês já sabem, mas não custa lembrar, critério desempate é o saldo na conta conjunta, ok? Sim. Clara e André, vocês retiraram duas caixas de poder. Qual das duas vocês escolheram? A gente escolheu a amarela. Pode ler, pode ler. Pode ler. Vetem os votos de dois casais. Vetem o voto de dois casais. Primeiro justifiquem e depois digam os nomes, por favor. Então, a gente, dentre os dois poderes, a gente escolheu esse porque o outro mexia muito no jogo. Acho que a gente não está ainda nessa altura do campeonato. Aqui as pessoas se colocam na DR, né? Ou por, enfim, prova ou por algum equívoco em aposta. Eu acredito que esse poder não vai mudar tanto a configuração do jogo. E o André vai escolher. Botou pra cima de mim? Escolhe um e eu escolho outro. Tá, eu já começo bem emocionado. Ah, brincadeira. Bom, galera, eu vou vetar... É sempre complexo. Vou vetar Ju e Manga. Eu acho que o voto dele sempre tem um poder muito gigante. Então, vou ver pra ele. Ju e Manga, vetados. Clara, a sua vez. Então, Gugu, como eu falei, eu acho que não vai mexer muito no jogo. Eu não queria vetar o voto da Nicole, porque eu acho que ela tem também o direito de salvar uma das amigas, né? A gente está aqui nessa situação difícil de confinamento, de estresse. Eu acredito que de nós não vai mudar muito, mas eu vou de Paulo e Folhas vetar o... Paulo e Folhas vetados também, portanto, não participam desta votação. Vetar a nossa galera, que a gente se entende melhor, eu acho. E é a vez de vocês, Clara e André. Então, Gugu, é... Dizerem quem vocês vão salvar. Então, durante a semana, a gente conversou muito com os três casais, a gente é muito próximo dos três, a Camila e a Eli voltaram com outra cabeça, com outra postura, a gente conversou bastante, esclareceu muita coisa que tinha acontecido e que talvez não tinha ficado tão clara. A Tati e o Braga também, super queridas, eu sempre converso com a Tati, acho que a gente tem uma sintonia boa de conversa, de assunto, o Braga sempre se preocupando comigo também, em questão de alimentação. Mas a Drik e o André são mais próximos, estão desde o início super amigos, são a alegria da casa, e a gente vai salvar a Drik e o André dessa vez. Drik e o André tem um voto de salvação da Clara e do André Coelho. Camila e Lucas, justifiquem, por favor, e votem. Boa noite, Gugu. Boa noite, família, saudades. Boa noite para todo mundo, boa noite, Brasil. Gugu, eu vou falar rapidamente também, Tati e o Braga é um casal queridíssimo. A gente super se identificou com a Tati, que ela me vê um pouco dos filhos dela. A gente conversa bastante, Braguinha, presidente, é um cara incrível. Camila e Eliezer, foi uma gratíssima surpresa a volta deles. Sim. Eles demonstraram essa gratidão ao voltarem. Foi muito legal mesmo. Então, ela só é grata essa volta porque vocês mudaram. Realmente, a gente não esperava, acho que foi ser tão legal a volta deles, voltaram contra a cabeça, foi muito legal. Mas, Drica e André são nossos amigos desde o começo, a gente está sempre junto, conversa. Já foi um critério nosso pensar se o nosso voto seria em cima do ciclo do Power Couple. Mas, na verdade, o todo, o todo, ele pesa muito. E André e Drica sempre estiveram com a gente e na nossa primeira DR eles foram lá e votaram para que a gente continuasse na casa. Então, acho que nada mais justo e nada mais de gratidão do que demonstrar isso novamente a eles. Porque, além de merecerem, são muito queridos para casa e fornecem boas risadas. Segundo voto para Drica e André. Camila e Eliezer não foram votados, por enquanto. Tati Braga também não. Nicole e Bimbi. Justifiquem e votem, por favor. Boa noite, Gugu. Boa noite, Brasil. Boa noite, meu Acre. Beijo, meu filho, Vicenzo. Beijo, minha mãe. Gugu, queria aproveitar aqui rapidamente também para agradecer os votos que tivemos, mesmo a gente tendo perdido. Sei que muita gente, muita família, muitas pessoas se dedicaram para a gente ficar. Então, somos gratos a esse carinho. Então, assim, Gugu, falar do Andrezinho aqui e da Drica eu acho que nem precisa, né? Todos têm a mesma opinião, eles já estão salvos pela casa. São os queridos, todos os momentos, você olha para eles até dormindo, eles estão sorrindo. Então, eu vou me referir um pouco. Infelizmente, hoje a gente tem um dia triste, né? A gente tem três amigos aqui na DR, mas dois em especial que a gente se apegou muito desde o começo. Tati e Braga, não tem nem o que falar deles. Essas duas semanas em que o Eliezer e a Camila estiveram ausentes, acho que a gente nunca se apegou tanto. O carinho e o cuidado que eles têm comigo e com a Nicole, eu acho que a gente fazia tempo que não sentia isso. É uma coisa especial, Gugu, que eu tenho certeza que vai muito além daqui de dentro do jogo, entendeu? E a volta da Camila e do Eliezer, eu já estava feliz de ter ganho a prova para voltar com a Nicole aqui, de repente abrir aquela porta, eu estava sentada ali, lembro como se fosse hoje, e saí pulando por cima do sofá para abraçá-los. E assim, foi um dia que eu chorei de muita alegria, fui dormir muito feliz, tive uma semana incrível, nós tivemos, né? De muitas risadas, muita alegria, um casal que sem dúvida fez muita falta e trouxe muita alegria. Só que a gente não poderia deixar de dar hoje, esse voto não vai fazer muita diferença, mas eu conversei até com o Eliezer hoje, ele sabe o tanto que eu amo eles, assim, que eu quero tê-los por mais da minha vida fora aqui, mas o que a gente passou com a Tati, com o Braga, essas duas semanas, foi muito intenso o que eles fizeram pela gente, então assim, a gente poderia, queria votar nos três aqui, pela gente a gente segurava, agarrava os três, então assim, nosso voto hoje, sinto-se abraçado como se fossem para vocês também, mas a gente hoje, fica com Tati e Braga, com o coração bem partido. Tati e Braga tem um voto, Drik e André, dois votos, Camila e Eliezer, não foram votados ainda, Mariana e Daniel. Oi, Gugu, boa noite, boa noite, família. Ah, Gugu, sim, eu nem, não tem como a gente não salvar a Drik e o André, esse casal aqui que a gente gosta muito, a gente tem carinho também pelos outros, mas, a gente está desde o começo, eu grudei na Drika e, não tem como eu não salvar eles dois, meu voto é para eles. Ok, Drik e André com três votos, podem se levantar, podem voltar para o sofá, estão salvos da DR. Marinho de Marinho, Marinho de Marinho, Marinho de Marinho, gente, parabéns. Obrigado.